A entrada triunfal do Futebol Clube do Porto em Vila do Conde, que resolveu uma deslocação difícil logo aos dois minutos do jogo, através de Cláudio, assistido por Valente, correu para o marcador e não falhou. Um zero para os Dragões, golo que abriu a partida, mas também carimbou o resultado final. O resto do encontro foi feito de oportunidades para ambas as equipas. Aos quatro minutos, Cláudio quase fez o bis, valeu ao Rio Ave, Didi, que desviou a bola das redes. Minutos depois, Amaral tentou chegar ao empate, mas Tabuaço segurou o marcador. Na segunda parte do encontro, os vilacondenses entraram bem no jogo e criaram algumas oportunidades para chegarem ao empate, como nesta já depois dos 50 minutos, travada pelo guardião dos azuis e brancos. Valente procurou fazer o segundo para os Dragões, mas o remate do portista saiu acima da expectativa. E já a caminhar para o fim da partida, também Tiago Matos quis aumentar a vantagem, mas o remate saiu certo para as mãos de Didi. Um zero resultado final do encontro da segunda fase do Campeonato Nacional, na próxima jornada o Futebol Clube do Porto recebe no sábado, dia 19, a Associação Clube de Futebol Pauleta no Olival.